Garota, eu vou te falar a real, se liga só De que jeito vou te alcançar? De que forma vou te conquistar? É que fico em sua história, e que completo em tudo Faço e digo, digo que faço, tudo o que perdi Eu sou bem assim, eu sou bem assim Vem pra mim, ou me leva junto Pouco importa, pra qual direção Te dou meus livros, te dou meu tênis, me dou em pedaços e me dou inteiro Te dou meus brincos, te dou meus discos, te dou o que penso e até meus sonhos Eu sou bem assim, eu sou bem assim Te proponho, o clichê de sempre Se eu falhar, te dou meu pigmec Te dou minha coca, te dou minhas fritas, te dou um bandete e fui te machucar Te dou minha vida, te dou meu chip, te dou minha senha no meu facebook Eu sou bem assim, eu sou bem assim 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 Eu sou bem assim